Pega a fita e acredita, porque tamo fechado então desacredita Essa é a sigla, então me siga, alguns não botam fé porque ele se limita Agora viva, vista a camisa, sou Mr. Black fechado e essa é a família fita Black diamond, black diamond, black diamond Opa, mais uma vez aqui na parte externa da Perfect Glamour E olha quem, eu encontro qual o seu nome? Anny Adassa Anny, fala aí pra gente um pouquinho sobre o que é participar desse grandioso projeto É maravilhoso, como o evento vem trazer para as pessoas empoderamento Tanto black quanto de qualquer outro tipo de pessoa E aí é muito bom estar participando e poder fazer parte desse momento tão especial E o que você acha dessa junção da Perfect Glamour aí com essa produção maravilhosa do Mauro? Então, é maravilhoso gente, o Mauro é uma pessoa assim completamente que se importa com os modelos Então, poder estar participando justamente com ele é uma coisa maravilhosa, de verdade Pega a fita e acredita, porque tamo fechado então desacredita Essa é a sigla, então me siga Alguns não botam fé porque ele se limita Agora viva, vista a camisa Sou Mr. Black fechado e essa é a família fita Não, 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 não Não, 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 não